Olá a todos! O meu nome é Filipe Aulas em Forgeneuso.pt e nós estamos na Samsung e eu estou contente porquê? Porque a Samsung me surpreendeu pela positiva, vamos então ver aqui um olhar atento àquilo que é o Galaxy S6, que é o Galaxy S6 Edge, as várias cores que temos, mas acima de tudo vamos dar um olhar mais atento e mais pormenorizado aos dois novos flagships da sul-coreana. Fica então por aí, não te esqueças, antes disso, não te esqueças de partilhar o vídeo, fazer um like, subscrever o nosso canal para sair em Forgeneuso.pt, na tecnologia falada em português. Vamos lá! Ora muito bem pessoal, temos então aqui o Galaxy S6 Edge e o Galaxy S6, vamos pôr estes três de lado, estes dois também e vou escolher aquilo que é para mim predileto, o Galaxy S6 Edge em branco. Eu vou também e vamos dar uma vista de olhos e passem no nosso YouTube, nós vamos fazer rápidas comparações estéticas principalmente relativamente às cores, mas temos então aqui um azul, temos um verde azulado e temos o branco. Como eu vos disse, são smartphones interessantes de se ver, para saberem mais passem aqui no nosso YouTube, subscrevam, passam um like, partilhem e acabam por saber mais um pouco mais sobre aquilo que são esta nova gama Galaxy. Muito bem! Está tudo muito bonito aqui, tudo muito pronto para um olhar mais atento, nós já tivemos no evento da Samsung onde tivemos a oportunidade de fazer um hands-on muito rápido nestes dois terminais, desta vez temos aqui, estamos no boost da Samsung onde temos um espaço só dedicado para a mídia, onde temos estes smartphones todos para fazermos comparações, por isso é isso mesmo que aqui estamos a fazer, comparações e não só. o Galaxy S6 Edge, o processador Exynos, a Samsung deu e não sei se viram a apresentação, já está no YouTube também, já podem ver novamente a apresentação e eu aconselho, foi uma apresentação rápida quando a Samsung se dedicou principalmente a este novo modelo, ao modelo S6 Edge. Eu não indico que o Galaxy S6 não tenha importância ou não seja bom, o que é mentira porque é bom, é um bom modelo, basicamente a nível das especificações são exatamente iguais, mas lá está, mas a Samsung, vimos uma Samsung a dedicar mais o seu tempo a um modelo completamente diferente e pelo que pareceu este é realmente o futuro modelo e o futuro modelo que a Samsung se vai dedicar mais a desenvolver. Galaxy S6 Edge, vamos dar um olhar àquilo que é as especificações, vamos ter 3 GB de RAM, um processador Exynos, o 7420 que, atenção, enquanto isso eu vou pôr num destes a sacar o AnTuTu. Nós fizemos um teste num Galaxy S6 e ele deu cerca de 60 mil no AnTuTu, acreditem ou não, é insano isso. Eu vou passar então aqui até ao Tiago, para ele me pôr aqui a fazer o download do AnTuTu, para vermos então as especificações deste novo Galaxy S6 Edge e não só nas especificações, para vermos a potência dele, a potência dele a nível de benchmarks, que é aquilo que acaba também por muitos ficarem curiosos para saber. Relativamente a este Samsung Galaxy S6 Edge, como disse, temos então um processador Exynos, temos 3 GB de RAM, mas temos apenas, e isto se calhar vai desiludir algumas pessoas, temos apenas uma bateria de 2.550 mAh. De qualquer das formas terás a possibilidade de carregar, em apenas 10 minutos terás a possibilidade de carregar esta bateria para 4 horas, de qualquer das formas acaba por não ser uma bateria que me conquiste a nível de tamanho. Eu acredito que este Super AMOLED vá consumir um pouco de autonomia, por isso uma bateria superior seria garantidamente mais vantajosa. Para o ecrã, temos um ecrã de 5.1, vou deixar aqui, o Tiago já aqui pôs, vamos deixar aqui a fazer o benchmark do AnTuTu. Relativamente ao ecrã, temos um ecrã de 5.1 polegadas, que eu considero o tamanho ideal, 5.1, 5.2, desde que as edges sejam relativamente, os bezels sejam relativamente pequenos. Este Samsung, os bezels não são muito grandes, o Hamburamo podia realmente ter sido modificado, não foi, mas também mesmo assim este smartphone é simplesmente lindo e acreditem que possivelmente será o meu futuro smartphone, é simplesmente fantástico. Como disse e olhando também para, e terminando também com as especificações, temos a possibilidade de ter 32 GB de memória interna, 64 e 128 GB, que já referi os 3 GB de RAM e vamos ver uma câmara fotográfica, cerca de 16 MP, vamos tirar aqui uma fotografia aos bad boys, ali podemos focar, muito rápido a tirar a fotografia e vejam a qualidade, por acaso tem uma qualidade excelente, mas lá está, a qualidade também estamos a ver é no ecrã, quando passarmos para o PC teremos a possibilidade de ver um pouco mais, é realmente parecido com o iPhone e já tivemos muitas críticas online, pá até é, na parte laterais, até é, mas e depois, é um design bem trabalhado, eu na minha opinião acho que este design até bem mais trabalhado que o Apple neste aspecto. De qualquer das formas, vamos também fazer aqui a selfie, lembrou aqui o Tiago e vem, porque, e vamos pôr aqui, olha aqui a gente for genius, e está aqui o amigo, olha aqui o amigo também, não, dizia-lhe que não, tirou aqui a selfie. Como digo, é uma máquina interessante, uma máquina que merece ser valorizada para este ano, principalmente pela sua qualidade, a Samsung tem oferecido. A câmera frontal é de 5 megapixels e dá-lhe também uma possibilidade de lhe dar muito mais luminosidade à noite do que aquilo que é habitual. Falando agora daquilo que mais me põe contente neste smartphone que é mesmo o design. Este smartphone é simplesmente perfeito. Eu estava muito ansioso para ver o HTC, acabei por apanhar uma pequena ilusão porque não existe muita diferença, este 610 é realmente, reparem nos bezels, ele acaba por ser mais grosso que o 6, ok? Por causa do vidro, vai acabar por ser um pouco mais grosso, de qualquer das formas dá-nos uma qualidade. E reparem que ele aqui é super fino, o que faz sentir que seja fino. Deste lado temos o botão de ligar e desligar. Do outro lado o volume, aqui em baixo sim é aqui que é muito parecido com o iPhone e nós sabemos disso. Aqui a coluna 3.5 e entrada micro USB. Na parte de cima apenas os infravermelhos e entrada para o cartão. É muito fino, é muito bonito. Acreditem que muito conquistou este smartphone pela qualidade que foi demonstrando e lá está. Quando uma pessoa pega nele, conseguimos ver realmente a diferença. Aquilo que mais me deixa com o pé atrás, além desta traseira de vidro, que se calhar no branco não sentimos muito e é por isso que eu gosto muito deste modelo, mas aqui no azul escuro sentimos, quando pomos a mão isto parece um Z2, que ele fica aqui com as impressões digitais todas, é a câmara. Epá, é esta corcunda aqui que acaba por estragar muito o design. Se calhar se possesse um smartphone um pouco mais grosso não ficaria mal, acabava por dar também um design premium e esta câmara aqui, este pormenor, esta corcundazinha aqui que eu vou tentar filmar, exatamente, esta corcunda aqui que é aqui, acreditem que é, eu acabei de ver agora o resultado do AnTuTu e fiquem atentos comigo agora neste momento, eu interrompo tudo para dizer isto, 70 mil, 70 mil, 961 no AnTuTu. É simplesmente fantástico. Nunca tivemos uma pontuação destas, é a melhor pontuação que eu já alguma vez vi, ele ultrapassa o mês o MZ4 que era de longe o melhor smartphone, não tão longe, temos o Note 4, mas antes de o Note 4 ser lançado, era um smartphone que mais e melhores benchmarks esteve relativamente à boa, AnTuTu e temos agora aqui 70 mil, 900 e 600, isto é inacreditável. Olhando então, e pá, estão as especificações, tem aqui as running times e tal, o performance também nos vai dar, game performance, strong gaming performance, superior performance, average battery performance. é aqui, é aqui que este telefone tem o problema. Embora tenha um excelente, uma qualidade excelente a nível performance, a bateria não vai complementar aquilo que ele realmente merece. No entanto, deixa por possibilidade de em 10 minutos carregar-se o telemóvel, dar para 4 horas e aí acaba por ser uma vantagem. Estas edges, perguntaram-me se tinha algumas funcionalidades, ainda tem e vamos ver quais as delas. Reparem, tem aqui uma pequena, um pequeno sinal amarelo e isto tu podes associar cada cor a cada contacto, podes associar até 5 contactos e depois ao puxares esta cor vai-te dar o contacto onde podes fazer automaticamente logo uma chamada, uma mensagem, e-mail. Quando estás a receber uma chamada de esta mesma pessoa, por exemplo, que tu selecionaste em amarelo e pousas o telefone desta forma, acaba por esta parte de edge, como podem ver aqui, dar um sinal todo amarelo e tu sabes quem te está a telefonar e podes simplesmente rejeitar a chamada pousando o dedo em cima do flash. Como eu vos digo, meus amigos, 70 mil, e vou passar para o smartphone de eleição para mim, que é mesmo o edge em branco, 70 mil de performance no AnTuTu é simplesmente inacreditável. Temos aqui excelentes qualidades de ecrã, eu acho que não preciso estar a dizer o quão o ecrã Samsung é perfeito, epá, o amarelo é mesmo amarelo, a saturação é exagerada, isto é uma cor de mentira, esta cor não existe não, mas é linda de se ver, olha para esta qualidade, fantástico. Sou-vos muito sincero e agora olhando para todos estes smartphones e vamos por aqui todos bonitos para fazer-se uma conclusão toda catita. Olhando para estes smartphones, vemos uma qualidade excelente, vemos uma qualidade que merece ser realmente valorizada, a Samsung surpreendeu-me, surpreendeu-me pela positiva, HTC já nem tanto, infelizmente, na minha opinião, acho que este Galaxy S6 tem mais potencialidades que o Galaxy S, tem uma qualidade superior, tem uma irreverência que ainda não há no mercado, que é fazer algo completamente diferente, algo atrevido, foi isto que a Samsung fez, a Samsung atreveu-se e vemos agora uma Samsung, na minha opinião, restituída e pronta para batalhar naquilo que é o mercado mais duro de sempre, até agora. Estamos aqui na Samsung, como já vos tinha dito, o meu nome é Filipe Alves, nós pedimos o vosso like, pedimos a vossa partilha e a vossa subscrição, nós estamos aqui sem patrocinadores, é a melhor forma que nós temos, vocês têm de nos agradecer, por isso, deem o vosso like, partilhem, façam o vosso comentário. O meu nome é Filipe Alves, na MWC em Barcelona, com aquele que eu considero o smartphone mais lindo do ano, do Galaxy S6 Edge. Até ao próximo vídeo.